E depois da vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, Nicolás Maduro e o governo bolivariano não fizeram nenhum tipo de provocação como estava acontecendo nos últimos dias, nem provocou o Brasil e muito menos os Estados Unidos. O que quer dizer o silêncio de Nicolás Maduro no dia de hoje? Nós vamos entender tudo o que está acontecendo e também tudo o que pode acontecer na Venezuela assim que Donald Trump assumiu o cargo. Lembrando, os Estados Unidos têm cidadãos presos na Venezuela e também militar da ativa do Navy SEAL. E militares americanos já tinham prometido recuperar o amigo assim que é possível. Será que os Estados Unidos poderá realizar, enfim, uma missão militar dentro da Venezuela para resgate de companheiro preso e o que fará também países relacionados à Europa como a República Tcheca, a Espanha, entre outros, que também têm cidadãos presos dentro da Venezuela. Lembrando, assim que o mandato de Maduro acabar, começa o mandato de Donald Trump. Maduro é um presidente reconhecido até o dia 10 de janeiro de 2025. Então, a partir desse período, ele não tem reconhecimento da comunidade internacional, incluindo a própria União Europeia, diz que faria de tudo o possível para retirar Maduro do poder até esse dia para Edmundo Gonzalez, que inclusive parabenizou o Donald Trump pela vitória das eleições e diz que a Venezuela, sobre o seu domínio, trabalhará firme com os Estados Unidos para um futuro melhor para o povo venezuelano e a boa convivência entre as duas nações. O Brasil segue a sua política de manter a sua fronteira bem vigiada e também, claramente, as fiscalizações estão aumentadas já faz algum tempo. A questão que Donald Trump tem que resolver com a Venezuela frente a Maduro no poder, além de tudo isso, é a posição de Donald Trump em relação a Ezequibo, região essa que a Venezuela anexou de forma decreto, sem pisar na região, que fique bem claro, colocando como o estado chamado de Venezuela-Ezequiba. Esse estado é praticamente 71% da Guiana, com Maduro não dando nenhum disparo e muito menos fincando a bandeira bolivariana em solo de Ezequibo, que hoje pertence à Guiana. Todos esses fatos terão que ser resolvidos a partir do momento que Nicolas Maduro saber que Donald Trump está no governo. Muitos esperam que os Estados Unidos tome algum tipo de ação política mais enérgica ou mesmo ação militar frente às ameaças de Nicolas Maduro dentro do setor da América Latina. Nós, aqui do canal, uma opinião de análise é que os Estados Unidos talvez possa tentar reaver o Navy SEAL preso lá na Venezuela e que possa até mesmo abrir algum tipo de canal para isso. Uma opção menos provável é um conflito militar, mas claramente isso não está descartado, pois sabemos que existe uma grande chance de Nicolas Maduro ter que ser retirado. A partir do momento também que Maduro não fica quieto em relação aos países vizinhos, não tendo mais o apoio de praticamente nenhuma nação dentro do setor, com Maduro e o governo venezuelano cada vez mais isolados dentro da América do Sul. Então todos os cenários podem se tornar possíveis nos próximos meses. Nós estamos acompanhando e qualquer atualização, claro, nós traremos no canal. Deixe sua opinião, seu like e até a próxima! Até a próxima!